Já me disseram que você andou pintando set Andou chupando muita roupa até de caminhão Agora anda dizendo que tá de open city Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flor de esbela nas cadeiras dela Anda dizendo que ganhou a flauta de bambu Abandonou a batucada lá da praça onze Foi dançar o perolito lá no grajão Caiu o pano da cuíque em boas condições Apareceu branca de neve com os sete anões E na pensão da dona Estela foram farrear Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar Já me disseram que você andou pintando set Andou chupando muita roupa até de caminhão Agora anda dizendo que tá de open city Vai entrar no canivete, vai fazer operação Oi que tem a flor de esbela nas cadeiras dela Anda dizendo que ganhou a flauta de bambu Abandonou a batucada lá da praça onze Foi dançar o perolito lá no grajão Você no baile dos quarenta deu o que falar Cantando o seu caramuru, bota o pajé pra brincar Tira, não tira o pajé Um pajé, gente Que pajé é esse? Eu canto essa música há vinte e cinco anos Chega na hora do pajé Tira, não tira o pajé Deixa o pajé farreão Eu não te dou a chupeta Não adianta chorar Que tem a flor de esbela nas cadeiras dela Anda dizendo que ganhou a flauta de bambu Abandonou a batucada lá da praça onze Foi dançar o perolito lá no grajão E na pensão da dona estela vou não farrear Quebra, 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 quebra Quero ver quebrar Tira, não tira o pajé Deixa o pajé farreão Eu não te dou a chupeta Não adianta chorar